Dois jovens, um deles adolescente, foram detidos com armas suspeitas de tentativa de assalto a um posto de combustíveis no bairro Plamalto. O mais curioso de tudo é que um deles estava vestido de mulher. Ai pai, para! Vocês é do Egito, né? Coloca no ar, vai. Foram os policiais da Força Tática do 9º Batalhão que evitaram o que poderia ter sido um assalto a um posto de combustíveis no bairro Plamalto. Montados em uma motocicleta com atitude suspeita, estavam esses dois indivíduos, um deles armado. Os dois suspeitos estavam nesta motocicleta aqui, que diga-se de passagem, tem queixa de roubo. Um deles, o maior de idade, que inclusive já foi preso e responde processo, estava usando uma roupa feminina e se passou por mulher. O adolescente que portava arma de fogo não quis falar com a nossa reportagem. Mas o outro suspeito, que atende pelo nome de Joyce, argumentou o diferente do que foi apurado pelos policiais. Vocês iam assaltar ou estavam se defendendo de alguém? Não, nós estávamos se defendendo, certo? Eu ia botar a gasolina que ele não sabia pilotar, somente. Aí a polícia pegou, abordou nós. Eu não sabia que ele estava armado. Eu ia botar a gasolina. Joyce confirma que de fato já esteve atrás das grades e explica. Eu não sei nem como dizer a você. Foi roubo, foi assassinato, foi furto, foi trago de drogas. Roubo, roubo. Você cometeu um assalto? Foi. Este policial participou da ocorrência e explicou detalhes. Quando abordamos, verificamos que havia um revólver em posse do menor, que era o que estava na garupa. E não informaram nada a respeito. A gente perguntou o que eles iriam fazer com aquela arma naquele local e ficaram calados. Olha, na verdade, a Joyce é um travesti. Não estava vestido de mulher para enganar, para se passar por mulher. É um travesti que estava junto com o cara. E aí, meu irmão, já entrou na jogada de fazer assalto e fim de papo. E a polícia que já estava de olho na Joyce, no companheiro aí, companheiro de fuleiragem. Fuleiragem, assalto. Coisa ruim. Parabéns à polícia. E aí, meu irmão, já entrou no organismo. Legenda Adriana Zanotto